Música Mensagem à Arca, parágrafo 164 Cristo, o capitão-chefe da nossa salvação, ali está Ele, o grande conquistador. Ele rasgou o véu em dois e derrubou todas as paredes de separação. Então, convidou, quem desejar, venha e compartilhe de sua vida, se cubra com suas bênçãos divinas, pois não haverá nenhuma sentença que te atingirá no julgamento. E, se o julgamento te atingir, Ele não poderá te ferir. Você pode estar enfermo por um pouco de tempo, você pode ter que passar por algo por um tempo, mas recorde, Cristo está no fim. Ele nunca disse que esta arca estará numa pequena banheira de dormossagem. Assim, onde haverá calmaria. Simplesmente tão calma quanto possa estar. Não, Senhor. Ele nunca conduziu um leito florido de facilidades. Ele nunca prometeu coisas fáceis, mas Ele prometeu graça para te sustentar no tempo. Ele nunca prometeu coisas fáceis, mas Ele prometeu graça para te sustentar no tempo. Que segurança essa frase nos dá, irmãos. Deus, Ele nos prometeu graça. Mesmo que estejamos passando por situações difíceis, mesmo que estejamos no meio da tempestade, ou que tem um gigante na nossa frente, Deus nos prometeu graça. E, se nós temos a graça de Deus, nós somos vencedores. Somos capazes para passar por todos os tipos de provações e problemas que apareçam na nossa vida. Ele é o capitão-chefe da nossa salvação. Irmãos, nós devemos estar alegres nessa caminhada da vida. Nós devemos caminhar de cabeça erguida, olhando para a frente. Porque Ele é o nosso capitão. Ele nos dá graça. É uma segurança muito grande que nós temos para continuar caminhando, para continuar batalhando. Ele é o nosso capitão-chefe.